Olá, chegamos ao terceiro e último episódio da série Para Onde Vai a Administração? Um conteúdo inspirado no artigo escrito para o Conselho Federal de Administração em 2017 pelo administrador e conselheiro do C.R.A. São Paulo, professor Hidalberto Kiavenato. Neste programa você vai entender por que o aprendizado continuado e intensivo tem sido uma grande ferramenta de adaptação para essa nova era digital. Você já ouviu falar em Permanent Learning? Para encerrar, com chave de ouro, o mestre Kiavenato explicará por que nos dias de hoje informação é poder e conhecimento e riqueza. Eu digo no nosso artigo que a informação é poder, muito poder. Quem tem informação tem alternativas de tomada de decisão. Mas antes da informação eu até diria mais outra coisa. A informação tem base em dados. Hoje nós estamos desenvolvendo uma ciência de dados cada vez mais profunda, mais rica, mais rápida. E o que acontece? Nós precisamos trabalhar com muitos dados. Até um certo tempo a administração trabalhava com juízos de valor. O administrador tinha que pensar, ter insights pessoais em fatos que ele viveu. Hoje, não. O administrador tem dados na mão. Dados que permitem a ele reuni-los, processá-los e alcançar insights que podem ser até descritivos, mas podem ser altamente prescritivos. Ou seja, imaginar o que vai acontecer com aqueles dados. Os dados produzem informação. Óbvio, esse é um poder, um poder decisório que as organizações têm através da sua administração. Mas tem um outro aspecto. Quando eu tenho conhecimento através da informação, aí eu tenho riqueza. E o que significa essa riqueza? Riqueza intelectual. Capital intelectual. É aquilo que dimensiona o valor de mercado de cada organização. Nós conhecemos startups que começam hoje e, de repente, valem milhões. Por quê? Porque tem essa fortuna, essa riqueza em termos de conhecimento rápido. E aí a gente começa a pensar exatamente o conhecimento que é o criador de vantagens competitivas. Para manter sempre a competitividade das organizações, mesmo em um mundo em mudança. O mundo muda, mas a organização dele também tem a flexibilidade e a mudança também em termos de poder que o conhecimento lhe fornece. Precisamos ter isso nas nossas organizações. É esse capital intelectual. É que dimensiona o valor de mercado de cada organização. Há organizações que praticamente têm uma riqueza contábil, financeira, mas o seu capital intelectual pode ser muitas vezes o dobro, o triplo, o quadro dessa riqueza financeira. Então nós estamos em outro mundo. O mundo virtual está aí. E é nesse mundo virtual, que é o mundo onde o conhecimento navega com muito mais velocidade e valor. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.